Oh, meu grande amigo Venho dizer-te obrigado Por você ter me ajudado Isso jamais esqueci Por isso que eu resolvi Neste dia abençoado Deixa esses versos gravados Especialmente pra ti Foi numa hora difícil Em que eu mais precisei E teu amigo de lei Veio e me estendeu a mão Foi um gesto de gratidão Sem interesses pessoais Porque tu és bom demais Amigo de coração E talvez seja por isso Que todo mundo te adora Porque tu não ignora Os poderes que tu tem Tua humildade também É o que mais te valoriza Ajudando a quem precisa Sem nunca olhar a quem Peço ao bondoso Jesus Para sempre te abençoar Tua família e o teu lar E aqueles que estão contigo O meu caminho eu prossigo Mas nunca vou esquecer O quanto é bom a gente ter Na vida um grande amigo Tua família e o teu lar